Tecer com o coração. Isso vamos fazer juntos agora. Primeiro vamos fechar os olhos e respirar profundamente três vezes. Depois, isso eu vou abrir a câmera e vamos fazer juntos. Vamos centrar nossa consciência na energia de nossa semente. E desde aí vão fluir dois fios. Vou mostrar a imagem de como seria o que nós vamos falar agora. Nosso coração, um fio para a esquerda, um fio para a direita, que passa através de nossas mãos. E vai diretamente relacionado para a terra. Dois fios que nascem de nosso coração. Um de um lado, o outro do outro. Vocês assistiram o Homem-Aranha, né? Que ele tem uns fios na mão. Bom, mais ou menos assim. Você vai direcionar esses dois fios. Primeiro respiramos. Agora imaginamos dois fios que saem e vão diretamente para nossas mãos. E de ali eles se unem novamente embaixo em nossas pernas. E descem como um fio só para a terra. Ou seja, estamos conectados através de dois polos diretamente com a terra. Até onde? Até o centro da terra. Você pode fazer esse exercício também. Elevando as mãos. Pode deixar esses dois fios que estão lá. E eleva as mãos e joga outros dois fios também. Para o lado esquerdo e para o lado direito. Para as duas mãos. Junta. Esses fios se juntam acima da tua cabeça. E se dirigem para o cosmos. Então você fez uma conexão com a terra. Com o centro da terra. E fez uma conexão com o infinito. Com o universo. Pronto. Você está conectado. Não precisa desfazer. Não precisa. Conexão. Conexão a partir do teu coração. Você quer fazer essas conexões horizontalmente? Bem. Também. Com o que você deseja criar. Com algo que já está criado. E você quer aproximar. Bem. O fato é se conectar. Mas esse é o exercício base. A partir de ali. Tem um exercício parecido. Que nos conecta, por exemplo. Quando descobrimos um lugar de poder. Ou algo que vemos. Que tem realmente uma emanação de poder. Realmente uma montanha. Ou topo de uma montanha. Nos conectamos da mesma forma. Com esse lugar. O que os incas faziam quando voltavam aos templos? Quando voltavam aos templos. E quando eles estavam. Mais dentro do seu templo. Porque o templo principal. Era a casa de cada um. Não era. O templo coletivo. É um lugar. Onde vão buscar algum tipo de fio. E esse fio volta depois até a casa. E se seque. Né? Então se trabalha sempre. Começa a projeção de fios. Em um sentido. Em outro sentido. E se fazem construções. Por que o templo? Tem um lugar de poder. Tem um lugar de poder. Que eles criaram. Templo, montanhas. Como eu falei. Os 41 pontos de poder. Que saem diretamente. Do Cusco. Então. Eles criavam esse tipo de conexões. Muito além de adoração. E tudo. Todo tem um intuito de criação. Mais do que de adoração. De dependência. É. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri